Bom pessoal, aqui é Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com e do Portal OLAD para mais uma videoaula básica de hardware. E nessa videoaula eu quero mostrar para vocês como testar uma fonte ATX utilizando o multímetro. É um teste bem simples para quem é técnica informática, bem prático, um teste comum. Lembrando que para você ter as medidas ideais, o ideal era essa fonte estar em carga. Nós vamos fazer o teste com a fonte desconectada, por exemplo, se você está desconfiado que essa fonte não está apresentando alguma voltagem adequada aqui nos fios. Lembrando que tem uma tabela onde cada fio da fonte vai ter uma respectiva voltagem. Por exemplo, o amarelo é 12 volts, o preto é 0, o vermelho é 5, o laranja é 3,3 volts, o azul é menos 12 e assim por diante. Conforme eu for passando a aula aqui, vai aparecer uma tabela na lateral com as respectivas voltagens. Eu estou com uma fonte aqui para uso em desktop empresarial. É uma fonte certificada de 250 watts, para esses gabinetes pequenos e slim que são usados nas empresas. Mas o teste pode ser realizado em qualquer fonte. Eu vou primeiramente aqui conectar o cabo de força aqui na fonte. Então a fonte está alimentada. Vou selecionar o meu multímetro aqui na posição tensão contínua. Aqui em 20, já que a maior voltagem que eu vou ter na fonte é 12. Se você ainda não assistiu a videoaula de como usar o multímetro para técnica informática, você encontra essa videoaula tanto nos cards na parte superior, quanto no link na descrição do vídeo. Então eu vou posicionar meu multímetro aqui, já está na escala certa. Eu tenho as pontas de teste preto e vermelho agora para executar o teste. Mas eu não posso executar o teste com a fonte desligada. Eu tenho que ligar a fonte. Para isso eu vou precisar de uma ferramenta caríssima e muito difícil de encontrar. que é um clips. Aqui o clips de papel, eu vou abrir o clips. Ele quebrou aqui no meio. Eu vou usar apenas uma parte. Com o alicate de bico aqui, eu vou cortar e igualar essa parte. E agora eu vou usar o jumper aqui, que ficou, para ligar a fonte. Ah, mas como é que eu ligo uma fonte ATX para o teste, já que eu não tenho um botão para ligar agora? Simplesmente eu vou conectar aqui o fio verde, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto fio, em qualquer um dos pretos. Então eu vou fazer a ligação aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, é o verde, a tensão, em qualquer preto. Quando eu conectei o fio verde no preto, automaticamente a minha fonte ligou. Eu já sinto o vento aqui e a ventoinha rodando e consigo escutar o som característico da fonte funcionando. Agora, com a fonte de funcionamento, o multímetro posicionado na posição correta aqui, vamos ao teste. A primeira coisa, eu vou colocar a ponta preta do multímetro em qualquer fio preto. Eu vou escolher aqui um conector comum de HD e DE, o conector Molex. Nota que os dois fios do meio aqui são pretos. Eu vou simplesmente colocar a ponta de teste do multímetro nesse conector e vou esquecer essa ponta preta aqui agora na bancada. E eu vou usar para teste a ponta de teste vermelha. Primeiro, eu vou garfar aqui nesse conector mesmo que já está o preto. Preto no preto, a ponta de teste vermelha nos outros fios. O vermelho aqui tem que dar 5 volts. Então vamos lá. Vou conectar e olha lá no multímetro, 5.13, 5.14. Ok, a voltagem está ideal. Vamos ver aqui o amarelo. 11.99, ok? E vamos testar o preto aqui que é importantíssimo, tem que dar zero. Preto com preto, zero. Vamos testar os outros conectores aqui. Vamos testar aqui o conector de alimentação da placa-mãe, TX20 ou 20 mais 4 pinos, 24 pinos. Vamos lá. O laranja aqui, 3,3 volts. Olha lá, 3.38. Vamos testar aqui o fio amarelo. 12 volts. Vamos testar aqui o fio roxo que é o stand-by, tem que dar 5 volts. 5 volts, ok? Vamos testar o power good, que é o cinza, que também vai dar 5 volts. Vamos ver aqui do outro lado do conector o fio azul, que é o fio negativo, menos 12, menos 11.93. Ok? Esses fios negativos costumam dar um pouquinho abaixo. Vamos testar aqui o fio preto aqui do cantinho. Olha lá, zero. E você pode testar cada um dos fios seguindo a orientação de voltagem que você encontra na tabela junto com o vídeo. Vou testar aqui o conector auxiliar mais 12 volts aqui. O amarelo, 11.99. O preto, zero. Como vocês estão com o conector mais delicado aqui para vocês verem, por exemplo, o conector de alimentação SATA. Não dá, porque os fios são muito delicados aqui, os contatos, para você colocar a ponta de teste aqui. Então você pode fazer o teste aqui pela parte onde você vê a conexão do fio. Olha, o amarelo. Olha lá, 11.98. O preto, nada. O vermelho, 5. O preto, nada. E o laranja, 3.3. Lembrando que a tolerância é de aproximadamente 5%. Uma dica importante para testar a fonte é que você não deve lacear os conectores aqui, enfiando a ponta de teste até o final. Não, é só encostar aqui na parte de dentro. Não precisa enfiar o plug até o final. Muitas pessoas até preferem medir aqui por trás. Você também pode alcançar o fio aqui pela parte de trás. Olha lá, 3.38 volts por trás aqui. Vou pegar aqui o amarelo aqui, ó. 12 volts. Bom, isso aí é um teste bem simples para você saber se a sua fonte está ou não está ok. E a voltagem dos respectivos fios da fonte. Lembrando de assistir a videoaula do multímetro lá no site professorramos.com. Na próxima videoaula vamos aprender a trabalhar com esse testador de fonte aqui, Xing Ling. Um testador bem interessante onde você vai plugar a fonte e ele vai mostrar as voltagens aqui em um display LCD. Não percam a próxima videoaula. Você vê o link na descrição do vídeo e também nos cards aí na parte superior. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Se inscrever no canal, que ainda não é inscrito. Clicar no sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. E essas outras aulas de hardware você encontra em professorramos.com. Compartilhando conhecimento. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de